Marinho Móveis, vem pra cá, dá uma olhadinha aqui. Você pensa que é mera coincidência? Que ela parece com ela, ela parece com ela, ela parece com ele, ele parece com ela? Não é coincidência. Não é coincidência. Pronto, olha, tudo parecido. Tudo farinha no mesmo saco, né? Tudo obra do mesmo pai e mãe. Ó, uma novidade pra você essa semana. Marinho Móveis, mais de 20 anos no mercado, você já conhece. Agora, a Marinho acabou de comprar a... Forest House. A Forest House. Você também já conhecia aqui do Shop Tour. Por isso que tá vendo aqui a Silvana, certo? Presta atenção, eles tão comemorando essa... É mais do que uma joint venture, realmente é um buying do holding, né? Vocês compraram. Pra fortalecer, tem que fortalecer hoje, a gente tem que tá forte porque o mercado está competitivo, todo mundo sabe, a globalização, tudo isso, então a gente tá aqui pra fortalecer e oferecer o melhor ainda. Vamos falar em oferecer. Então se você comprou um conjunto estofado na Forest House, a garantia desse conjunto estofado passa pras mãos da Marinho. Dupla garantia. Dupla garantia. Agora é dupla garantia. Forest House, mais da Marinho. Mais da Marinho. Então se tiver algum problema ou qualquer dúvida, você que comprou um conjunto estofado na Forest House, vem aqui na Marinho. Aliás, são 11 lojas no total. 11 lojas no total. Então tá bom. Agora, o que vocês vão fazer pra comemorar? Vai passando por aí, vai passando. O que era bom ficou melhor ainda. Muito melhor? Vamos mostrar. Qualidade. Foi espetacular. Espetacular? Foi presente, como eu falo pra todos. Então, peraí, a gente vai mostrar. Eu vou fazer o seguinte. Já que a gente não combinou nada, vamos pegar aqui um conjunto estofado. Eu quero ver que vocês vão fazer os três juntos. Agora eu quero ver se a união faz a força de verdade. Eu vou pegar aqui, ó. Por exemplo, esse aqui. Para aqui, ó. Você tem um dois de três lugares. É almofada solta, certo? É algodão, né? O tecido é algodão. O que você vai fazer? Não, vem cá, não vai embora, não. 12 de 25. 12 de 25. Mas só isso? 12 de 25. Peça única. Peça única. Então é pronta entrega. Pronta entrega. É esse que tá aí. Você não vai cobrar o frete, é isso? Frete grátis? Vamos cobrar o frete, José? Não, frete é loucura mesmo. É pra vir e pegar e correr. Já? Já. Então vem pra cá. Agora, eu vou escolher mais um. Vou escolher mais um aqui. Por exemplo, esse... Ah, vai um pouquinho, atravessa aqui. Vai aqui, ó. Naquele ali, com detalhe em capitone. O pessoal gosta. Esse aí tá saindo de linha, viu? Tá saindo de linha, é esse? Não tem mais? Capitone esse modelo saiu de linha. É o último, é esse? Por isso, não vou fazer uma loucura. Você vai lá, fala. Fala o preço. Fala. Inventa. Não, inventa. Você não sabe. Você chegou aqui, você era da outra loja. Você era da Ford's House, minha amiga. Você era da empresinha. Eu faço 12... 12... Fala um preço aí. 28. 12 de 28. Nossa, eu pensei nisso. 12 de 28. 12 de 28. 12 de 28. Pronta, entrega também. Sempre. Peça única também. Agora falta você, vai. Gente, olha o detalhe, a mofada solta, viu? A mofada solta. É, esse que você tá vendo aí, tá? Falou, me escolhe um. Só detalhe, fala. Nessa loja aqui da Raposo, são 7 mil metros quadrados. Então, atrás daquela parede lá, por exemplo, tem mais um galpão desse tamanho, cheinho de conjuntos estofados. É quase impossível você encontrar um conjunto estofado que você goste aqui, certo? Sem dúvida. Bora, pega outro aí. Agora eu já... Escolhe, escolhe o modelo. Eu também, de novo? Eu tenho o seu gosto. Você virá. Eu tenho o preço. Tá bom. Então, vai naquele ali, modelo canto ali, Edu. Aqui, ó. Esse aqui liçadinho, ó. Esse aqui, ó. Na sua esquerda, isso. Esse aqui, também, dois, três lugares. Esse é o canto, né? Eu já conheço da Marinho Mauro, certo? Agora, eu não quero esse preço. Dá licença, eu vou passar aqui. Dá licença. Eu não quero esse preço aqui, não. R$ 450,00. Referência 13U. Tá aqui, ó, mostra. Referência 13U. É só esse. Pronto, entregue. Pode baixar o preço. Vai. Vai, não, não. Não quero... Rápido a reunião. Loucura, loucura. Eu já vi. É a última peça. É a última peça? Só essa? Ninguém vai morrer por causa disso. É a última peça pra vir ver a loja, conhecer Marinho Móveis e Forest House. Doze? De vinte? De vinte reais. As duas peças. As duas peças, tá? Garantia Marinho Móveis e Forest House. Ó, e tem um detalhe. Aqui é um exemplo de tudo que nós temos aqui na loja. Tá. A gente traz a marmita, porque vai ficar pro almoço, pro jantar. A vontade. Rodovia Raposo Tavares, quilômetro 20,7. Quem veio na Raposo... Essa pagueira aqui não é de brincadeira. Quem veio na Raposo Tavares, depois da Avon, tá? Telefone aqui. É, antes de mais nada, estacionamento pra muitos carros, é fácil achar 15 minutos de Pinheiro. Tá. Tá falando aqui. Sete, dois. Zero, nove. Zero, nove. Doze, doze. Segunda a sexta? Das oito às dezoito horas. Sábado e domingo também é a mesma coisa. Mesma coisa. Todo dia aberto. E mais dez endereços pra você, tá? Marinho Móveis, é só você vir e conferir. Agora, junto com a Forest House, tá? Certo? É isso aí. Parabéns. Junta, junta. Levantando aqui, ó. Vem. 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 Vem.